O monitoramento é feito diretamente da sede da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. No painel existem dois mapas. O da esquerda mostra imagens enviadas por um satélite da NASA. As áreas coloridas são as nuvens. Quanto mais escura a imagem, maior a tendência de chover naquela região. Do lado direito são os pluviômetros que estão instalados em vários municípios do Estado. Em vermelho, o alerta. Em Jatai, choveu nesta segunda-feira 77 milímetros cúbicos. Isso em poucas horas. E claro, causou estragos em algumas regiões. O monitoramento em tempo real é acompanhado 24 horas por dia. A unidade já fica em prontidão, porque ela já recebeu esse alerta em tempo real, aguardando o evento adverso e está de prontidão para dar auxílio à sociedade. O resultado desse trabalho interfere diretamente na rapidez do socorro às pessoas, caso haja necessidade. No momento que a unidade recebe esse aviso de alerta, ela já se mobiliza, a sua equipe de resposta já fica em prontidão e o monitoramento naquela região, naquela cidade, naqueles municípios fica maior para intervir de forma rápida e precisa, evitando danos e prejuízos maiores que serão as vidas. E quem quiser receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil, também em tempo real, é só cadastrar o CEP da casa por mensagem de SMS para o número 40199. Assim que o CEP é enviado, chega uma confirmação do cadastro e os alertas irão chegar por mensagem de texto no celular. E o final do mês de outubro chegou com alerta laranja para o centro-oeste brasileiro. Em algumas regiões pode chover mais de 100 milímetros cúbicos por dia, o que aumenta os riscos de corte de energia elétrica, queda de árvore, desabamento, deslizamentos e estragos em plantações, principalmente em áreas já consideradas de risco. Em Goiânia, a parte baixa do setor São José, próximo a Campinas, preocupa os profissionais da Defesa Civil e também os moradores. Todo ano eles sofrem com os alagamentos, perdem móveis e eletrodomésticos e muitas vezes precisam deixar as casas durante a madrugada. E cada ano que passa, a água está subindo mais um pouquinho e a gente tem medo que vai chegar um ponto que vai topar todas as casas. Em Aparecida de Goiânia, a Defesa Civil fez um levantamento. São 23 pontos de alagamento e 18 bairros com áreas consideradas de risco. Neles, são 140 casas cadastradas e quase 500 pessoas que estão em situação de perigo. O Jardim dos Ipês começou a ser monitorado mais de perto esse ano. As obras de um loteamento não terminaram. A cada chuva, estão se formando mais erosões e valas no chão, o que tem deixado alguns moradores ilhados. Outro problema é que muita terra é levada pela água e ela tem se acumulado nos muros das chácaras, construídas naquela região. A Defesa Civil possui um mapeamento sistemático de todas essas áreas, tendo esses pontos totalmente ao seu conhecimento, georreferenciado, o que nos permite, em qualquer situação, atuar no palco de atividades. É também, de responsabilidade da Defesa Civil, os relatórios que permeiam as soluções a serem buscadas e executadas pela Prefeitura em cada área. E aí a gente fica com medo, porque aqui a gente já ficou em situação de risco. A gente fica com medo, né? A gente fica com medo, né?